Arrombado! Preste atenção tiozinho! Você não tem seta não? Essa seta serve pra quê? Você tirou a habilitação ou comprou? Porra mano, você tem que dirigir com cuidado sempre pros outros cara! Eita caralho! Eita caralho! Tapou rapaziada, quase deu ruim mano! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Beep! Favor rapaziada! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. O que será? Acelera, acelera muito. Vai tomar. Mas aí é ele que foi cavalo, né? Carente. Vai tomar um tiro, mano. Vamos lá dar um salve no tio. Fala aí, tio. Parou ou foi? Ah, foi. Ô tio. Não fechou. Ué, ele vai confiar no motoqueiro? Não vai, né? Ih, ó. Pegou chuva. Olha que legal. Aí sim. Ele ligou a seta. Ligou a seta, ligou a seta. Deve ter xingado pra desgraça. Nossa, meu coração foi na boca. Aí como... Agora vai dizer um busão de frente. Como um bom bololô. Verifica se a câmera tá ligada. Tá ligado? Vai frear. Vai frear. Mas o que que ele quis fazer da vida? Isso aqui tem que usar. Tem que usar o espelho. Não, mas eu tô falando... Eu tava na faixa. Eu tava do seu lado. Quando você dá seta... É uma intenção... Não, calma, mas eu tô te falando. Quando você... Ele é professor. O motoqueiro é professor. Aí quando o professor... Eu quero ensinar o... Não é? Isso aqui tem que usar. Tem que usar o espelho. Não, mas eu tô falando... Eu tava na faixa. Do seu lado. Quando você dá seta... É uma intenção... Não, calma, mas eu tô te falando. Quando você... Quando você dá uma seta... Você tem que olhar. Aí você vê se dá tudo certo. Aí você entra. Não, não, não. Tá tudo certo. Valeu, irmão. Bom dia. Ah, você não. Professora. Professor, pô. Trabalha na sete. Ele... Ele que escreveu o manual... Do... Do trânsito. Foi esse cara aí, sabia? Foi ele, gente. Tá aí. Bom dia, irmão. Bom dia. Eita, caralho. Eita, porra. Essa... Essa corda embola na roda, filho. Acorda. Passou. Tá mandando acordar, ô animal. Acorda, porra. Cara, tô acordado. Aí, beleza. No GPS era pra mim ter entrado, mano. Aí, passou, mano. Cê é louco. O bagulho ficou sem sinal. Quase tava indo pro Rio de Janeiro. Cê é louco. É, cê é louco. Mais perdido do que motoruga. Boa. Que isso, colegão. Valeu, Andreiro. Nossa. Vai me bater o botão, ó. O botão tá não. Lá vai. Esse maluco é do bop, hein. É tiro limpo. É tiro limpo. É tiro limpo ele. Caralho. Puxa. Porra. Eu bati no cara, ué. Por que que ele parou aqui? Parou por quê que é isso? Eu bati em você, cara. Mas encosta aí pra ver se empenou meu ar aqui. Ué? Ele que bateu na traseira. Ué? Não, tudo bem. Tem aquele lance de que, ô, quem bate atrás sempre tem a culpa, mas não é bem assim, pá. Mas... Ué? Ele foi... Eu bati em você, mas... Vão parar ali pra ver se meu aro tá empenado. Dessa porra em casa, caralho. Ué, man. Mas encosta aí pra ver se empenou meu ar aqui. Oi? Se tiver empenado aqui minha roda. Depois de 5K, quer ver esse estrago? Eu acho que deve ter empenado a minha roda, cara. Acho pouco provável. Acho pouco provável. Acho pouco provável. Também acho. Oxi. Deixa quieto. É melhor deixar mesmo, mano. Eu hein. Acho que não empenou a roda, não. Porra. Porra, se tem o aro empen... E empenou por causa de uma encostadinha dessa, meu parceiro. Vende a moto e compra o sorvete. Monta nela e vai... vai dirigir. Vai, ó. Vai empenar o ar, hein. Vai empenar o ar. 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 Mano, olha a velocidade que esse animal estava. Ou seja, o cara lá na puta que pariu tem que ver. Ele é a milhão e tem que esperar que tá saado. Ó, mano. Não dá. Assim. O cara do carro. Não dá pra ver a moto. A moto tá vindo a milhão. Eu tô gravando tudo, tá? Ao vivo. Eu tô na velocidade da... Ela deu um grito. Agora aquela pessoa que eu fosse assaltada ali. Assaltada ali. Mas a senhora quase me matou. Ele tava na velocidade, Davi. Por muito pouco, cara. Desculpa. Eu preferi nem frear pra pegar a velocidade pra passar por você. Que foi o que aconteceu. Quando eu passei ali, ela achou assim. Ela achou que eu ia ser assaltada, que ela via um carro assim. Aí eu entrei. Porque eu moro aqui nesse condomínio. Eu fiquei correndo. Pô, você nem tava... Se eu tivesse visto a tua seta lá, já tinha reduzido. Por isso que eu não entrei. Agora você tá numa via e entra de repente... Não tem o que fazer, né? Desculpa. Meu coração tá aqui, ó. Desparado. E o meu? E o meu? E o meu? Deixa eu só voltar aqui de novo, ó. E o meu? 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 Tá louco? Cala... Ué? Tá louco? Cala... Olha aí, o cara rola com um. Contra a mão, filho. Tá louco, olha aí. Nossa! Puta que... Mano do céu! É sacanagem, né? É sacanagem, né? Porra, brigadão mesmo. Toma! Nossa, mano. O que que ele fez ali? Ah, 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 ah... Cadê o palestrinho agora? Não, é sacanagem, né? Toma! É sacanagem, né? Porra, brigadão mesmo. Aí, ó. Por que? Lá, boa. Ela jogou, olha só. Tá louco, olha aí. A seta tava ligada, né? Não se pode ultrapassar pela direita. Alô, fora aí. Tá, beleza. O carro fez merda. Primeiro, não pode ultrapassar aqui. Nossa! Puta que... Mano do céu! É sacanagem, né? Aí, o cara lá piscou, ó. É sacanagem. Piscou. Quando pisca, filho. É porque tem pica grossa. Vai por mim. Porra, brigadão mesmo. Nem tudo que ele já murchou. Já murchou. Homem. Nossa, mano. O que que ele fez ali? Nem pergunta, meu parceiro. Vai querer discutir. Vai lá e discutir. Vai lá e discutir. Que eu quero ver essa gravação aí. Vai lá e discute. Vai lá e bate assim e fala, ó. Você tem que dar a seta. Entendeu? Deixou de ensinar. Você tem que dar a seta. E os caralho. Vai lá, porra. Vai, desgraça. Vai lá. Vou ligar aqui. A caçaninha que vai ganhar um dinheiro. Pelo amor de Deus. Tava vir aqui, Dracen. Essa tá filmada. Tá bom. Vá. Ihhh, mané. What? Ele virou uma porra. Bózinho. Tá com pressa? Desce da moto e sai correndo. Ah lá. Ah lá. Caiu. Caiu, 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 caiu. Agora vou pegar ele lá na... Pula filha. Pelo amor de Deus. Quer difuntar. Quer difuntar, quer difuntar, né, chat? Quer morrer. Meu pai do céu. Amém. 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 Limite da pista, porra. 91 quilômetros. Essa via deve ser no máximo 50. Quase o dobro, o arrombado Ó lá, ó lá, ó lá Pelo rapaziada, vamos meter na... Ai, caralho Pelo rapaziada, vamos meter na... Ai, caralho Nossa, filha do... Rapaziada, filmei, moleque Ô moça, assim cê me mata, moça Nossa senhora Oi, essa porra foi, hein? Ô a voz dele que saiu assim mesmo Ô moça, assim cê me mata, moça Nossa senhora Meu coração tá como Mas não faz mais isso não, tá bom? Cê é doido, obrigado, viu moça Fique com Deus Rapaziada Cê tá doido, moleque Caralho, ó A passagem aqui A passagem A passagem Pelo corredorzinho aqui Ninguém gosta de ir por aqui Oxi Xurex Xurex Ué, o cara tá no corredor, meu parceiro Tu que tá errado Não pode ficar no corredor agora Vai botar com o peru carro Ai, pedrão E pina, filhinho Olha lá, pedrão É isso aí, pedrão Humilde Aí, porra É isso aí Ai, meu pai Caralho, cachorrão Caramelo Caralho Caralho Oxi Caralho D Caralho Obrigado.